Fala galera, eu sou o Armid e estou aqui no canal da ZOMO mais uma vez para trazer a apresentação para vocês da nossa nova linha Strong Drops de edição limitada Três sabores incríveis que estão chegando para deixar as suas experiências ainda mais únicas com a experiência que a ZOMO já tem de fazer sabores incríveis A nova linha Strong Drops de edição limitada conta com três sabores iniciais e pode ser que venham mais sabores aí no futuro mas por enquanto nós temos aí Strong Drops Cereja, Strong Drops Uva e também Strong Drops Mintol E o porquê desse nome, Strong Drops? Bom, Strong vem de Strong Mint a nossa queridíssima menta a menta de maior sucesso de todo o mercado que até os dias de hoje ainda continua sendo um sucesso de vendas e uma excelente opção para nós fazermos as nossas sessões e também Drops remete a balinha já que a proposta da Strong Drops é trazer a refrescância e também a lembrança de uma balinha como se fosse um house E aqui nós temos três sabores Então seria como um house de cereja, um house de uva e um house daquele preto, certo? Que é bem refrescante Então ela traz a refrescância junto também com essa doçura de uma balinha E daí vem o nome Strong Drops Uma balinha refrescante E falando sobre a apresentação, as embalagens da ZOMO sempre são incríveis, né? Olha só como estão bonitas as embalagens das novas Strong Drops Nós temos aí a logo da ZOMO em destaque junto com uma borda aí que remete à fruta ou se não a sensação que o sabor traz, né? Então na Strong Drops cereja nós temos aí a ZOMO, a logo da ZOMO com uma bordinha vermelha e o nome cereja também Temos a tarja vermelha Na Strong Drops uva nós temos essa tarja roxa, a logo da ZOMO com a bordinha roxa e o nome uva E na Strong Drops mentol nós temos aí a tarja cinza que traz essa analogia à refrescância, né? Como nós temos aí no house preto E também nós temos o nome mentol e a logo da ZOMO em destaque Essas embalagens estão muito bonitas Além de também contar com o verniz localizado aí nessa parte preta com umas folhinhas de tabaco e quando você joga contra a luz você vê o reflexo que dá um resultado simplesmente incrível para a apresentação do produto a ZOMO sempre pensando em cada mínimo detalhe da embalagem Assim que você abre a caixinha, logo na parte de cima, na tampinha nós já temos um QR Code que você pode escanear e ir para o site da ZOMO e obter mais informações detalhadas de cada um desses sabores Além disso, a parte interna da caixinha também é colorida o que dá um charme incrível Quando você tira o sample, que é esse sachezinho que vem a essência você vê que a caixinha é toda colorida por dentro Então, na Strong Cereja nós temos o interior vermelho na uva nós temos o interior roxo e na mentol nós temos esse interior cinza Neste vídeo eu vou apenas apresentar para você a proposta de cada um desses sabores da nova linha Strong Drops Eu estou fazendo a minha sessão de Strong Drops Cereja O meu roxo já está até aquecidinho aqui para me dar uma degustada Mas em breve, se vocês quiserem a gente vai trazer uma review detalhada de cada um desses sabores para vocês E agora, para não queimar o meu roxo, eu vou ter que dar uma degustada Vamos lá Que sabor e que refrescância A Zoma acertou 100% nas propostas Vamos começar falando pelo Strong Drops Cereja onde a proposta é ser um house de cereja ou seja, uma balinha com esse saborzinho de uma cereja bem doce mais puxada para a cereja artificial e com uma refrescância bem intensa digna da linha Strong E aqui eu posso garantir que ela está cumprindo 100% com a proposta Ela está bem refrescante bem geladinha e o sabor da cereja não fica apagado nesse sabor Ele aparece na mesma intensidade uma cereja que puxa mais para esse lado de uma balinha e eles acertaram em cheio A referência é exatamente o house de cereja Você tendo provado essa balinha você com certeza vai entender o sabor da Strong Drops Cereja E aqui na minha sessão, o sabor está 100% fiel Já na Strong Drops Uva nós temos a proposta de uma balinha gelada de uva roxa Então você vai sentir essa mesma intensidade na refrescância da linha Strong e também o docinho de uma uva roxa o mesmo sabor que a gente encontra em algumas balinhas de uva roxa Já na Strong Drops Menthol nós temos aí o adocicado acompanhado de uma refrescância bem intensa da linha Strong Então ela é bem gelada bem refrescante e traz um adocicado a mais que é diferente da Strong Mint tradicional que a gente já conhece então ela traz realmente essa balinha de mentol trazendo a refrescância e também um adocicado de uma balinha E agora vamos falar um pouquinho sobre volume de fumaça? Vamos lá dar mais uma degustada aqui na nossa xixa Como vocês podem ver bastante fumaça no padrão que a Zomo já entrega em todos os seus sabores nuvens de fumaça bem branquinha do jeito que a gente gosta e o sabor ainda está resistindo muito bem ao calor mesmo com as minhas três peças de carvão Zomo desde o início da nossa sessão mas é claro vai demandar um bom controle de calor então não esquece de rotacionar as suas peças de carvão durante a sua sessão para você poder desfrutar ao máximo do seu roche de Strong Drops Falando um pouquinho sobre especificações técnicas em todas as três nós temos o mesmo padrão que é o padrão da linha Strong Drops um corte pequeno contém sim presença de galhos mas estão todos muito bem triturados e vão passar desapercebidos quando você estiver preparando seu roche além do mais ela conta com um excelente volume de melaço não é aquele melaço aquoso que escorre parece uma água é um melaço mais viscoso uma textura bem interessante ele está em excelente quantidade para que você tenha uma sessão com bastante duração bastante fumaça e bastante sabor também e lembrando que a nova linha Strong Drops cereja, uva e mentol já estão disponíveis nas melhores tabacarias de todo o Brasil então se você aí é um amante de sabores bem gelados e já gosta também da nossa Strong Mint pode provar na nova linha Strong Drops que você não vai se arrepender da escolha vá até a tabacaria mais próxima e garanta a sua de preferência já leva logo as três para você ter uma experiência completa com os três novos sabores foi esse o vídeo que eu preparei para vocês hoje lembrando se vocês quiserem a gente traz uma review mais detalhada de cada um desses sabores fechou? ó não se esquece de se inscrever aqui no canal da ZOMO e também nos acompanhe nas redes sociais os links vão estar aí na descrição eu vou ficando por aqui e em breve eu volto com mais conteúdo para vocês e muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia e nos vemos no próximo vídeo e aí Tchau, tchau.